A gente transmitiu no site da Liga Nacional de Basquete, com a minha narração Guilherme Maia e os comentários do Miguel Ângelo da Luz, dois jogos desta segunda rodada da LDB, nesta fase com oito times, o grupo localizado em São Paulo, nós tivemos no primeiro jogo Franca vencendo, a equipe de Rio Claro ganhou por 55 a 51, Miguel. É, como era um jogo de vida ou morte para ambas as equipes, Franca conseguiu a sua primeira vitória aqui na Liga. Rio Claro ainda está vivo, está respirando um pouquinho por aparelhos, mas acho que fez uma apresentação melhor do que na partida de ontem. Conseguiu equilibrar as forças, jogando de igual para igual com a equipe francana, podendo ter possibilidade até de sair vitoriosa aqui, mas pecou em alguns lances. Mas o time foi bem, marcou melhor, jogou um jogo equilibrado, jogo de 5 contra 5, o jogo conseguiu fluir bastante, falhas algumas, os dois times tiveram, mas no final prevaleceu uma melhor categoria da equipe de Franca. Franca que havia perdido seu primeiro jogo para Brasília, Rio Claro também havia perdido seu primeiro jogo para o Pinheiros. Era um duelo de quem vencesse continuaria com boas chances de classificação, quem perdesse daria adeus ou ficaria numa situação muito complicada. Como está Rio Claro, tem chance de classificação ainda, mas chances difíceis. Porém, Franca com essa vitória fica numa boa condição aí para a última rodada da competição, enfrentando aí a equipe do Pinheiros. Mas realmente uma vitória muito importante para a equipe francana, Miguel. É, cabe agora qual é a estratégia da equipe do Pinheiros, né, para enfrentar Franca. Será que vai tirar um pouco o pé do seu aleirador? Vai poupar alguns jogadores? E com isso o Franca pode tirar proveito. É um jogo difícil, eu acho que não tem jogo fácil aqui nesse quadrangular, apesar do Pinheiros ter ganho com uma certa facilidade Rio Claro. E quem ganha com isso são aquelas pessoas que estão nos apoiando, estão nos assistindo em casa, né. São grandes valores, grandes destaques. E a gente daqui a pouco fala sobre o segundo jogo. É importante é isso, que são jogadores que estão crescendo, os treinadores estão cada vez colaborando mais para o crescimento desses atletas. É verdade. E o segundo jogo, que terminou com diferença de apenas dois pontos, vitória da equipe do Pinheiros para cima do time de Brasília. O Pinheiros não teve o Lucas Dias, foi poupado, está com uma torção no tornozelo. Poderia até jogar, mas aí jogaria no sacrifício. Foi poupado, mas passou a perto, Pinheiros. Mas venceu com dois pontos de vantagem o time do Distrito Federal, Miguel. É, se não fosse o segundo quarto da equipe de Brasília, o resultado poderia ter sido outro, né. A equipe de Brasília começou a jogar, a querer jogar de igual para igual com a equipe de Pinheiros, bolas precipitadas. O treinador Ronaldo Pacheco ainda falou, comentou sobre isso. E o time ainda se pecou. Chegou no terceiro quarto, equilibrou forças e no quarto quarto. Depois estava a diferença de 14 pontos, faltando sete minutos para acabar. O Ronaldo Pacheco pediu tempo. Mexeu com o brilho dos garotos, fez alguma mudança tática e com isso o jogo empatou. Com possibilidade, até a gente fez uns comentários aqui, da possibilidade de ir para a prorrogação. Mas aí eles, o time de Brasília, teve que recolocar o Jorginho na quadra. Ele foi realmente o fiel da balança. Nesse finalzinho foi a carta da manga do treinador César, né. O Jorginho entrou, entrou com muita maestria e conseguiu comandar a mais de uma vitória da equipe do Pinheiros. A gente acompanhando grandes lances da partida. Pinheiros com dois jogos e duas vitórias. Enquanto o time de Brasília tem dois jogos, uma vitória e uma derrota. Agora o time de Pinheiros joga para confirmar a primeira colocação do grupo, já classificado. Com esse grupo com sede em São Paulo. Pinheiros a enfrentar Franca amanhã. Enquanto Brasília enfrenta o time de Rio Claro. Rio Claro tem chances ainda, torcendo, Miguel, para a equipe do Pinheiros ganhar de Franca. Chegar a três vitórias, Franca ficando com um. E Rio Claro vencendo o time de Brasília, ficaria com uma vitória. Brasília também, né. Teria um triplo empate aí de times com uma vitória. É a chance ainda de Rio Claro, aí seria definido ali nos critérios. Por isso, o grupo ainda aberto para todos os times. É, mas primeiro o Rio Claro não tem que passar no Pinheiros, tem que fazer a parte dele. É, o Rio Claro tem que fazer, vencer a equipe de Brasília. Que vai ser uma parada dura, né. Porque Brasília quer ir para o quadrangular final. Mas se estiver crescendo dentro da competição, como foi na segunda partida de hoje, vai dificultar muito a trajetória de Brasília. Exatamente, ficou tudo a definição aí toda para terça-feira deste grupo com sede em São Paulo. Terceira rodada você acompanha ao vivo a partir das três da tarde no site da Liga Nacional de Basquete. Tá certo? Porque no Basquete Brasileiro todo mundo joga junto.